Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. No tempo em que Antônio era o imperador romano. Entretanto, além da perseguição sistemática por parte do império, o Papa Aniceto teve de enfrentar também cismas internos que abalaram o cristianismo. Ao começar por Valentim, passando por Marcelina, que fundou a seita dos Carpotratitas, considerada muito imoral pela igreja. E chegando a Marcion, um propagador com dotes de publicitário que arregimentou muita gente e muitos outros. Sem contar a questão da celebração da Páscoa. Todos eles formavam seitas paralelas dentro do catolicismo, dividindo e confundindo os fiéis e até colocando-os contra a autoridade do Papa, desrespeitando a igreja de Roma. Contudo, o Papa Aniceto tinha um auxiliar excepcional, Policarpo, que depois também se tornou um santo pelo testemunho de fé e o ajudou a enfrentar todas essas dificuldades. Policarpo exerceu também um papel fundamental para que pagãos se convertessem, por testemunhar que a igreja de Roma era igual à de Jerusalém. Outro de seus auxiliares foi Egesipo, que escreveu um livro defendendo o Papa Aniceto e provando que ele sim seguia a doutrina cristã correta, e não os integrantes das seitas paralelas. Mesmo com tão grande e excelente ajuda, o Papa Aniceto teve uma árdua missão durante quase 11 anos de seu pontificado, morrendo no ano 166, quase aniquilado pela luta diária em favor da igreja. Embora tenha morrido num período de perseguição aos cristãos, a igreja não cita a sua morte como a de um marte, mas pelo sofrimento que teve ao enfrentar durante todo o seu governo os inimigos do cristianismo e da igreja de Roma, por si só se explica o porquê da reverência a seu nome. Não foi um martírio de sangue, mas um martírio da luta diária de cada dia, da fidelidade. O seu corpo, aliás, foi a primeira vez que ocorreu com o bispo de Roma. Foi sepultado nas escavações que depois se transformaram nas catacumbas de São Calixto, na Itália. Um grande Papa E o outro santo do dia é Santa Inês de Montepulciano. Inês nasceu em 28 de janeiro de 1268 na aldeia de Graciano, próximo à cidade de Montepulciano, na Itália. Era filha de pais riquíssimos e sua vocação foi manifestada desde criança com a sua vontade de tornar-se religiosa. Foi entregue aos cuidados das religiosas de São Domingos e, aos 16 anos de idade, foi eleita superiora. Sua atuação no cristianismo ficou bem demonstrada quando existia, em Montepulciano, uma casa de várias mulheres que a utilizavam como prostíbulo. Inês passou a dizer às religiosas que um dia transformaria aquela casa em convento. A surpresa foi ter conseguido ir além do prometido. Tanto influenciou as mulheres que as pecadoras se converteram e a casa se transformou num convento exemplar, na ordem e na virtude. Uma vitória histórica que muito contribuiu para a sua canonização. Faleceu no dia 20 de abril de 1317. O local de sua sepultura se tornou alvo de peregrinações, com muitas graças, ocorrendo por intercessão de Santa Inês de Purciano, como passou a ser chamada. Ali foram registradas curas de doentes, a conversão de grandes e famosos pecadores e outros fatos prodigiosos. Inês de Montepulciano foi canonizada pelo Papa Bento XIII, em 1726. Então nós vemos mesmo a igreja sendo carimbada ou autenticada pela santidade dos seus filhos. Um Papa, Santo Aniceto, e uma religiosa, Santa Inês de Montepulciano. Então é isso que acontece hoje também. Quando um membro da igreja, qualquer que seja a sua vocação, faz um caminho de santidade, santifica, todo o corpo da igreja é santificado. Por isso nós pedimos a Deus que desperte no coração de todos os cristãos, do mundo inteiro, o desejo de seguir com fidelidade e santidade a sua vocação. Por intercessão destes santos, desde sobre nós e nossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Aniceto, Papa, rogai por nós. Santa Inês religiosa, rogai por nós.